Antes que eu estava percebendo que vai ocorrendo, que foi ocorrendo durante todo esse longo caminhar aí, a busca de respostas, a busca de solução para os conflitos, que antigamente eram sempre conflitos pontualizados, não tinha, apesar de você estar dentro de uma irmandade que fala que a problemática é o egoísmo, você não conseguia perceber que o que tem que ser atacado é o egoísmo no seu todo, como você estava sofrendo com coisas muito fortes, como você estava sofrendo com pontualizações externas ali, geralmente externas, ou uma pontualização mesmo interna de uma mania, de uma tendência, de um padrão comportamental, obsessivo compulsivo, o teu foco ficava nesse ponto, ficava muito fragmentado, você não conseguia ver essa percepção toda. Então havia um sofrimento muito grande de como sair daquilo, e mesmo você saindo daquilo, tinha a inquietude, o mal-estar, inclusive essa inquietude, esse mal-estar muitas vezes fazia com que você até retrocedesse nesse padrão que você momentaneamente tinha superado. E você vai surgindo essa percepção das dependências, das coisas que você vai abrindo mão, e como você está muito plugado em tudo isso, dá muito medo de ficar livre dessas situações. Então, eu percebo que todo esse trabalho que vai sendo feito, ele vai gerando um cansaço. Um cansaço que você fala assim, já não importa mais nada. Não importa mais nada, depressivo, não é isso. Não importa mais nada, velho. Eu preciso ser livre, eu preciso me sentir livre dessa estrutura, profundamente inquieta, profundamente medrosa, que não está em comunhão com nada. Então, assim, você começa a surgir um dar de ombros para qualquer situação que possa ocorrer. Tudo bem, se o preço for esse, para saber o que é liberdade, tudo bem. Você começa a relaxar até da ansiedade de ter solucionado as coisas, né? Porque você já percebeu também, como a gente também conversou, que o esforço, a lógica, a razão não produz essa libertação. Então, você também chegou nessa percepção. Então, vai ocorrendo meio assim, não esquentar com nada que está ocorrendo e também vai perdendo o medo de tudo que vai sendo observado como dependência. E que talvez você precise ficar sem essas coisas que você agora, dentro desse estado limitado de consciência, que ainda é a mente sendo esclarecida, ainda é ego-conhecimento, não sabe como lidar. Mas vai chegando um ponto que vai sumindo esse medo, sabe? Vai sumindo esse medo, vai sumindo a identificação com tudo. Porque a voz da mente, o projetor da mente, ele continua, mas vai projetando cada vez mais longe. Cada vez mais longe. Lembra, antigamente, tinha aqueles cines de carro que você ia com carro? Drive. Drive. Então, se você passava de longe na estrada, você só via um movimento das imagens. Então, a mesma coisa ocorrendo com a mente. Vai surgindo assim as imagens que ela cria de caos, de conflito, do que poderia ser se você não tivesse isso, que até tempo atrás você ficou desesperado só de pensar na possibilidade de não ter essas situações perto de você. Aqui você já começa a olhar todas essas coisas assim, e você não dá margem nem para ideia, nem para... você não dá crédito, nem para imagem longínqua, que sugere que terá um pânico, que terá um conflito, como você também não dá margem, você não sustenta, nem quando a imagem é de que você vai viver ali uma situação super maravilhosa. Você já não importa qual vai ser o resultado, se vai ser um resultado caótico, se vai ser um resultado esplendoroso ali. O que importa é essa coisa assim, o que vem a resposta e liberte dessa estrutura que não sabe como lidar com as situações. Se está caótica, não sabe lidar com a situação caótica. Se não está caótica, se percebe incompleta nessa situação. Então assim, que não consegue realmente... E aí você percebe que, com essas situações, você percebe que esse mal-estar, essa insatisfação, essa coisa é inerente do ser humano, independente dessas situações que a gente tem medo de perder. Se caso acontecer um... Se acontecer a libertação, você está liberto, não tem espaço para essas coisas. Isso daí são só projeções, a mente fica projetando o tempo todo, que nem esse telão aí que tinha nos drivers antigamente. É só uma projeção. Você vai vendo assim que não interessa a situação externa que vai se apresentar. Esse fundo que é inerente de inquietude é que a gente não quer mais. Então você paga o preço. Você vai abrindo uma boa vontade de abrir mão da sua vontade. Mesmo porque a mente nem sabe o que quer, né? O ego, você vê, cada hora apresenta uma coisa diferente, e não sabe o que quer. É tão confuso que nem sabe o que quer. Ele fica atirando para tudo quanto é lado. Há essa percepção do que você acabou de falar, e aí você percebe assim, seja lá o que vier, se tiver uma percepção libertária desse estado que é inerente, haverá uma clareza harmônica. Claro. Então seja qual for a situação que for, está tudo certo. Está tudo certo. Aí sim está tudo certo, né? Não fica só um conceito de que está tudo certo. Vai ocorrendo isso, você vai tendo condições de cada vez mais sentar, sem a necessidade de fazer nada, sabe? Para acabar com aquele estado de inquietude. Não há nem mais a ansiedade de acabar com a inquietude. Ah, a inquietude está aí, tudo bem, deixa eu olhar a inquietude, só sentir a inquietude e tal. Vai sumindo, inclusive, aquela coisa assim, meu, tenho que ter a resposta, tenho que ter a resposta. É que essa ansiedade que mata. Eu vejo que essa ansiedade é que é complicada. Vai tendo aquela coisa assim de perceber tudo que está passando na mente é só uma imagem. É só uma projeção. Não é o real. Não é o real. É a projeção, só o reflexo. Não é o real. E às vezes é um reflexo totalmente distorcido da realidade. Normalmente é. Não tem nada a ver com a realidade. Salvo raras exceções que aquilo que a gente se preocupa excessivamente vai acontecer, às vezes tem... Mas em mil, nem um por cento, né? Acontece. Geralmente são só as divagações da mente mesmo que tem aquela pré-ocupação. Justamente pra não tá... Pra não deixar a gente ficar no momento. Viver as coisas que se apresentam no momento. Ela fica sempre com aquela preocupação excessiva, que é egocentrismo consigo mesma. Querendo sempre que o outro me veja, que eu seja visto, que eu isso, que eu aquilo. Sempre eu. Ah, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu tô assim, eu tô assado. Eu tô sentindo, eu não tô sentindo. É um egocentrismo fora de série. E é essa a raiz que a gente tem que atingir. E que não é a gente mesmo que vai atingir. Somente uma força maior. Uma preocupação fora do comum com a própria imagem, com a reputação, com a validação social. O que vão pensar de mim? O que é isso? Da concordância com o seu limitado ponto de vista, que você julga que é extremamente elevado. Ah, eu fui rejeitado, ah, eu fui aceito, ah, eu fui... o tempo todo é eu, eu, eu... esse eguinho minúsculo. É que é toda a causa desse mal estar que a gente tem, né? Que é impressionante, o tempo todo, o tempo todo. É interessante que nesse ponto aqui, você leu muito sobre isso, achou bacana no conceitual, mas não conseguia viver. Mas aqui você começa a sentir assim até um abrimão assim, meu, da necessidade da validação, da necessidade do outro compreender você. Você percebe até o impulso interno, vitimista, que o ego quer jogar pra fora, pra se alimentar, dizendo que você não é compreendido, que você não é seito, que você não é visto, que você não... Mas é só o ego, querendo mais uma vez, preocupado excessivamente com ele mesmo. Eu percebo que é um paradoxo isso que eu vou falar, né? Mas você começa a perceber um relaxamento dentro de um estado de inquietude. É. É. que vai aquietando sem esforço esse vício de se identificar com as imagens que surgem na inquietude. É, porque a mente sempre é oportuna, ela espera um momento pra ela poder jogar as pérolas dela, né? Então, esse é o momento mais, né? E vai entrando um lance assim, vai entrando mais ou menos um sentimento assim, meu, seja o que for, vai produzir paz. Sim. Seja qual for a ocorrência, vai produzir paz. Da forma que for, não importa, né? Ela vai levar mesmo a onde tem que estar. Tirar dessa... Ao estado... Veja bem, quando a gente fala assim, ainda é assim, né? A gente ainda tá olhando lá fora, vai levar a gente onde tem que estar. Não, não... Vai levar a gente ao estado que tem que estar, que é o estado natural de ser. É. Quando eu falei onde, me expressei mal. É, e dentro desse estado natural de ser, Quem sabe todas as situações que você se sentia não natural, Possa apresentar uma naturalidade extremamente bem-aventurada. Então, onde se via conflito, que era um reflexo do estado de conflito interno, Talvez possa existir uma percepção de bem-aventurança em todas essas situações. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. A CIDADE NO BRASIL